Bem-vindos, nerdinhos e todos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ouro, analista de esportes. Vieira e GPG, gloriosos campeões aí do Warzone, que são celebridades dentro da comunidade, resolveram lançar um curso de Warzone, um coach, uma assessoria, uma mentoria no valor de R$ 1.200 a hora. Este fato, após ser contestado por outros membros da comunidade do Warzone no Twitter, virou uma bola de neve e tem uma discussão gigante se formando na internet em torno do assunto. Só pra vocês saberem, eu não vou entrar na parte de briga, porque começou uma trocação de farpas enorme aqui, depois que as pessoas discordam, né? Então vocês sabem como é que é a discussão na internet, tá? Mas nós temos aqui uma influencer, uma streamer, não vou colocar o nome no vídeo, acho que não é relevante, até porque ela tá sendo pesadamente atacada, que ela postou na sequência assim. R$ 1.200 é um salário mínimo e também é o preço que cobram para uma hora de consultoria de COD Warzone. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários se você é a favor ou contra, se você acha que é um absurdo ou não, se você acha que procede a cobrança de R$ 1.200, tá? A discussão foi em volta do quanto o Brasil é desigual em termos de receita, né? Eu entendi isso, pelo menos, e o ponto foi nesse sentido. E depois ela escreveu, apenas apresentei um fato, minha opinião e vou deixar vocês tirarem suas próprias conclusões. O Vieira, na sequência, veio e falou assim, o conhecimento que eu e o GPG podemos passar no Warzone é imenso, então para algumas pessoas compensa o valor, assim como esse valor que a gente botou de R$ 1.200 é o valor que vale o nosso tempo. Espero que eu tenha conseguido explicar o básico barra óbvio. E aí já começa aquela beleza, né? A galera aqui. Pequenas farpas, afinal de contas, a pessoa está criticando o seu trabalho, né? O curso que você montou, as ideias que você teve, e aí você rebate também. Aqui temos outro viewer falando, só eu que não li isso aqui como uma crítica ao valor cobrado, e sim como uma das coisas que escancaram a desigualdade no BR. Só estou dizendo isso porque eu mesmo sou alguém que compra qualquer briga no quesito valorização de trabalho, mas acho que não era o ponto. Foi o que eu entendi também, acabei de falar com vocês, né? É realmente uma... acho que não foi uma farpa direcionada, uma crítica direcionada ao preço propriamente dito, mas simplesmente uma crítica social, vamos dizer assim. O Vieira postou no próprio Twitter, se você não entende o motivo de eu e o GPG podemos cobrar esse preço por hora, infelizmente você não entendeu como funciona a oferta e demanda. Pensamento padrão, velho. O mercado é isso, né? Quem seta o preço é o vendedor e o ônus, né? O que pode acontecer é o vendedor não conseguir ter saída para o seu produto, caso o preço não seja pagável, não seja justo para quem compra. Perfeito, sem problema, né? O que vocês acham dessa afirmação? Outra pessoa participando da discussão. Tu dorme com a consciência tranquila, você coloca a cabeça no travesseiro de boa. Eu fico imaginando aquele coitado de 17, 18 anos, que sonha em mudar de vida, que sonha em ser pró-player e mudar a sua jogatina e acaba pegando o seu próprio salário e entregando para vocês. É triste. Cara, isso aqui é altamente, altamente exagerado, né? Altamente exagerado. Primeiro, o bom senso da pessoa de saber que não vai mudar de vida de uma hora para outra por conta de uma hora de aula do GPG e do Vieira. Segundo, a pessoa pegar o salário inteiro e colocar em uma hora de aula, né? Isso aqui é muito absurdo. Muito absurdo, essa proposição. Mas tudo bem, se vocês acham que é razoável, coloquem aí nos comentários. E aqui eu tenho o dever de me posicionar sobre algumas coisas que escreveram, até sobre o meu trabalho, porque falaram aqui Conhecimento? Piada. Esses caras não sabem que mais de 80% da população recebe um salário mínimo e com esse valor tem que sustentar a família. O bacana acha legal cobrar 1.200 reais para falar o básico, Quer fazer uma coisa legal? Receba o dinheiro do YouTube e não vá cobrar das pessoas. Grava esse conhecimento e joga de forma gratuita, tá? E aí outra pessoa veio e falou assim, exatamente o que o Iron Joga e o Jogue Como Ogro fazem. Eu só queria deixar muito claro para vocês, tá? Que ninguém me pagaria 1.200 reais por uma hora de consultoria. Nem 500 reais, nem 400 reais, nem 200, entendeu? Se eu tivesse capacidade de cobrar 1.200 reais para as pessoas jogarem comigo, aprenderem comigo, terem consultoria comigo, eu faria, tá? Duas horas, três horas, não interessa, velho. 1.200 reais. O meu foco no YouTube é outro. O meu foco no YouTube é carreira. O meu foco do YouTube é ambição, entendeu? É um projeto maior. Até porque o YouTube, cara, não dá dinheiro. Tem muita gente que acha que youtuber é rico, que streamer é rico para você ser rico na internet. Você tem que ter milhões e milhões de seguidores. Não é desse jeito. É um trabalho árduo, é um trabalho que é um investimento na sua carreira, na sua imagem, no seu trampo. Depois pode te render mais trabalho. O YouTube é isso. Principalmente número de inscritos, número de visualizações. É um canal, é um portfólio que te rende mais trabalho. Não é uma fonte infinita de dinheiro. Não é pelo dinheiro que eu faço YouTube. É porque eu curto, é porque eu preciso. Inclusive, eu recomendo que se você gosta de ganhar dinheiro, não faça YouTube, né? A questão é a seguinte. Eu postei aqui exatamente o que eu acho no meu Twitter. E aí eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Se é tão absurdo assim cobrar 1.200 reais, se você precisa pensar sobre a desigualdade do país na hora de precificar o seu produto ou não. Enfim, né? Cada um tem seus corres. É foda mesmo a gente ter uma questão tão séria quanto a desigualdade batendo na nossa cara o tempo inteiro. Mas será que realmente você tem que pensar no preço do salário mínimo na hora de colocar preço no produto que você está oferecendo e não está forçando ninguém a consumir? Sei lá, eu acho uma discussão muito estranha, né? Que apareceu aí. Eu postei. Trabalhar na internet é difícil. A gente passa por isso, tá? Precificar o seu tempo é muito difícil. Se você tem capacidade e credibilidade para cobrar pelo seu trampo, faça. Seu tempo é limitado e o hype dos jogos é cíclico e termina. Isso é o que a gente passa na internet todos os dias. Se você tem condição de cobrar, cobre. Eu trabalhei na internet de graça durante uns dois anos. De graça. Eu recebia, tipo, quase nada. Tudo que me chamavam para fazer como caster, como narrador, como comentarista, eu ia lá e fazia de graça. Não tinha portfólio, não era conhecido, não tinha capacidade. Estava me profissionalizando, me capacitando. E hoje, ainda bem, eu consigo viver da internet. É fácil? Não. Não é fácil. É coisa que veio de dentro de casa, tá? Quanto vale o seu trabalho? Quanto vale a sua hora? Quanto vale o seu tempo? É algo que eu aprendo desde criança dentro de casa. O meu pai chegou e falou assim, cara, quando você for trabalhar, você tem que saber que você está vendendo o seu tempo para o seu chefe. Você tem que saber quanto vale esse seu tempo. E, às vezes, não é qualquer tempo. É um tempo da sua juventude. Às vezes, você se mata de trabalhar quando você tem 20, 30 anos e você não vai aproveitar a sua vida na fase mais plena que ela tem para te oferecer, que é quando você tem saúde, que é quando você tem disposição, que é quando você tem vontade de fazer as coisas. Além disso, eu gostaria que vocês entendessem o que eu penso, né? A minha leitura sobre o produto GPG e Vieira, tá? Para mim, não difere em nada de qualquer outro artigo de luxo que exista por aí, de qualquer outra marca grande que venda uma bolsa, uma bota, um carro, qualquer outra coisa. Você tem o valor da matéria-prima, você tem o valor daquela coisa e você tem o status, a projeção, a hype, a fama daquele produto, daquele objeto. Ele é motivo de desejo, entendeu? Então, tipo assim, não me revolta nem um pouco o GPG e o Vieira cobrarem 1.200 reais por hora. Por mim, podem cobrar o que for. Não vou criticar, não vou trazer uma crítica social sobre isso. É um artigo de luxo, não é para todo mundo. Eu não compraria, eu não pagaria, mas não critico quem faz e não critico quem vende, tá? Então, eles colocaram o preço de 1.200, tem turmas fechadas, ou seja, tem uma galera que quer tanto prestigiar o trabalho deles com o dinheiro. Tipo assim, toma esse dinheiro, eu vou te apoiar. Às vezes a pessoa nem está pensando tanto no curso em si, entendeu? Às vezes a pessoa encara isso meio que como um donator. Tipo assim, ok, eu tenho de bônus uma hora com Vieira e com GPG. Às vezes o cara vai fazer o coach, beleza, mas trocar uma ideia, ter uma proximidade, ter um certo contato e também apoiar o trabalho do cara. Nada impede que isso aconteça. Então, basicamente, para resumir, além de eu falando que tipo, se você tem capacidade de cobrar na internet, cobre. Escrevi aqui no Twitter também, quem decide o preço é o vendedor. O ônus é não ter nenhuma demanda. Regra básica do mercado, certo? Pelo que soube, eles já conseguiram alguns clientes. Mas não vejo como o produto dele se diferencia de qualquer outro produto artigo de luxo. Não é para todos. Eu não compraria, mas também não acho errado quem compra ou quem oferece. É isso. Por que eu estou trazendo essa discussão para vocês? Primeiro, envolve a comunidade de Warzone. Segundo, é uma polêmica e uma treta meio chata. Terceiro, que já aconteceu comigo, tá bom? Já aconteceu comigo. E olha que irônico aqui, né? Treinamento do GPG no YouTube. Então, o pessoal que estava reclamando que o YouTube tinha que colocar, que o GPG tinha que colocar no YouTube, que o Vieira tinha que colocar no YouTube. Alô, já tenho treinamento de GPG no YouTube. É claro que quando você adquire lá o esquema do GPG do Vieira, eles vão acompanhar a sua Play. Vendo o vídeo, você vai acompanhar a minha Play, as dicas que eles deram para mim, né? E os exercícios que eles passaram para mim, mas enfim. Nesse caso aqui, isso foi 28 de novembro de 2020, tá? Tem mais de um ano, o GPG ainda estava se destacando no cenário e ele bolou um curso que tinha o preço de R$200 por módulo. Basicamente, o módulo de uma hora. R$200, tá? E o tanto de comentário da galera reclamando, reclamando que era um absurdo pagar por um curso de R$200. Não está escrito. Reclamaram, reclamaram com o GPG, reclamaram comigo. É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Como é que você faz um vídeo seu? Você está explorando os seus inscritos? Falaram que eu que estava explorando meus inscritos. Enfim, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. Ou seja, essa discussão não é de hoje. Eu faço análises na minha Twitch cobrando R$100 por um VOD, tá? É um VOD de uma partida de Warzone em mais ou menos 25 minutos. Porém, a discussão sobre aquele VOD vai até, geralmente, uma hora. Às vezes, um pouquinho mais, tá? E me enchem a paciência até hoje, porque eu cobro R$100 para fazer uma análise, tá bom? É isso, galera. A gente vive na internet. Sobreviver de internet é difícil. E a gente não paga almoço com abraços, tá? É isso falando de mim, tá? Não estou falando do GPG do Vieira. Estou falando de mim. Então, eu cobro mesmo. Eu não tenho nenhuma vergonha. E eu acho que criticar o preço do trabalho dos outros é puxado, sabe? A pessoa vira e fala assim, Pô, é caro. Mas é caro em relação ao quê? Você vai conseguir o quê pelo mesmo preço, entendeu? Você vai conseguir uma hora de atenção, de olhos, de explicação, de um analista que tem anos de experiência, ou você vai, sei lá, ver um vídeo no YouTube e tentar aprender sozinho? É completamente diferente, né? Você precisa ter um padrão. Você precisa ter ali o mesmo peso e a mesma medida para colocar na balança e ver, né? O que é caro para você? O que é caro, né? Ah, eu prefiro gastar 200 reais no bar. Não gasta 200 reais no bar, velho. Mas você não vai cagar a regra para cima de quem está tentando fazer o seu, né? E cobrando o que acha que vale aquela uma hora. E é isso, galera. Então, primeiro, espero que o vídeo tenha sido interessante para vocês. Segundo, espero que vocês tenham entendido como é que é trabalhar na internet. Terceiro, para quem cobrou, treinamento do GPG no YouTube. Já tem, hein? Alô, GPG! Alô, GPG! Aí, ó, assistam os vídeos do Ogro aí. Eu aguardo vocês depositando aí os 1.200 reais na minha conta. Tamo junto, valeu, falou. Falou, GPG! Estou botando o seu produto aqui, falou! Estou exibindo o seu produto aqui, ó, de graça. Falou! Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Live todos os dias em trovo.live.com. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. É o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.